E a gente abre a edição deste sábado com a notícia de mais um acidente em rodovia da região. Na Assis-Chateaubriand, na região de Rio Preto, a batida entre um caminhão e um ônibus deixou oito pessoas feridas. Miguel estava no ônibus atingido pelo caminhão e conta que foi tudo muito rápido. Pra ação de segundos, só escutei a pancada, o pessoal vindo pra cima de mim e tá aí. O acidente foi na rodovia Assis-Chateaubriand, sentido Rio Preto, Guapiaçu, por volta das 5 horas da tarde. Oito pessoas ficaram feridas. Chegamos várias pessoas saindo do ônibus, querendo ser socorridas, com algumas lesões. Verificamos aquela que estava mais grave, que era uma que estava só com uma fratura de tibia e fíbula. E as outras com lesões mais leves, na qual foram socorridas, cervicalgias ou pequenas lesões, cortes, contundentes, alguma coisa assim. Segundo informações de algumas vítimas, o ônibus estava parado bem aqui neste ponto, pra pegar outros passageiros que aguardavam na rodovia, quando foi atingido pelo caminhão. Eu tava na frente, eu só via a pancada. Aí eu caí no corredor, bati a perna, não sei mais o que aconteceu. Este homem, que teve fratura na perna e um corte no rosto, foi a vítima mais grave. Ele foi imobilizado e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local. As outras vítimas tiveram ferimentos leves e também foram socorridas no local do acidente. Meia pista da rodovia ficou interditada e houve congestionamento. A polícia vai investigar as causas da batida.